Um homem estava conversando comigo um outro dia. Ele dizia, eu não sei o que vou fazer. Eu tinha um rapaz bom e honesto. E este menino está ficando de tal maneira que ele pega tudo que toca. Eu disse, por quê? Ele está associando-se com um ladrão. Perambule com alguém que é um ladrão. Você mesmo será um ladrão. Minha velha mãe de Kentucky costumava dizer, se você se deita com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas também. Tome uma mulher que não é boa e deixe uma moça e ponha-a com um rapaz bom e decente. E a primeira coisa que você fica sabendo é que ele tornou-se tão baixo quanto um cachorrinho. Vire isso vice-versa. Você é conhecido por sua companhia. Separe-se. Saia do meio deles. Disse a Bíblia. Estejais vós separados. Porém, então, aquele velho câncer originará um outro câncer. E este câncer originará um outro. E a coisa toda estará doente em toda a igreja. Costumávamos ser tão espirituais. Bem, o que aconteceu? Estavam indo tão bem. O que é que houve? Estão vendo? Seus pecados separam vocês. Deus os terá como responsáveis por isso, irmãos. Estavam indo tão destino. Amém.